Olá, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos ao meu canal, o Aline e os Livres. Hoje eu vou fazer aqui uma tag, 5 fatos sobre um dos meus escritores favoritos. Vem comigo para saber quem é esse cara. O cara, o homem da vez, é o Dostoyevsky. E hoje eu vou contar para vocês 5, talvez mais, fatos sobre ele, porque eu não vou conseguir resistir. A vida dele foi muito dolorosa e muito fascinante ao mesmo tempo. Ele nasceu em 1821, num hospital para indigentes, onde o pai dele trabalhava como médico. Em 1845, ele chegou no círculo literário mais famoso da época e leu o manuscrito de Gente Pobre. Esse círculo pertencia a um crítico super famoso na época que se chamava Vissaryon Bielinski. E de lá, outros escritores e poetas da época saíram anunciando para o mundo que havia surgido um novo Gogol. E o interessante é que o Dostoyevsky foi um caso inédito até aquele momento na Rússia, porque ele foi um escritor que saiu da completa obscuridade para uma aclamação imensa. O Gente Pobre foi um romance lido, muito vendido na Rússia, foi um romance epistolar. Eu já li algumas cartinhas dele, não terminei. Mas basicamente ele fala sobre a vida de um casal que, infelizmente, não consegue se casar. Eles se correspondem durante anos e anos e não conseguem se casar porque não tem dinheiro para tanto. Então foi uma história muito bonita e o Dostoyevsky foi bastante aclamado. Mas aconteceu uma coisa muito desagradável na vida dele e aí nós vamos ao terceiro fato. Ele foi condenado a ser fuzilado em 1849. Ele foi pego em atividades revolucionárias radicais, junto com outros membros do círculo de Petrashevsky. Ele foi detido, foi preso, permaneceu durante oito meses na fortaleza de São Pedro e São Paulo. Aliás, algumas pessoas famosas no nosso vídeo sobre a Catarina II também ficaram nessa prisão. O Dostoyevsky, então, passou esse tempo lá e depois ele foi condenado. Mas o Czar, na época, que era o Nicolau I, ele fez uma espécie de encenação. Ele fez com que todos os prisioneiros acreditassem que iam ser executados. A execução foi montada, os soldados desviados para lá, o pelotão de fuzilamento pronto. E na hora, chegou supostamente um mensageiro com o perdão do Czar. Na verdade, o Nicolau I disse mais tarde que aquele perdão já tinha sido assinado há vários dias. Mas ele quis, de certo modo, deixar esse suspense até o último momento. E eu não preciso dizer para vocês que esse quase morrer fuzilado teve um impacto tremendo sobre a vida do Dostoyevsky. Então, ele é deslocado para Sibéria. Esse perdão vai ter um custo. Esse perdão vai levá-lo a trabalhos forçados. Primeiro, numa prisão em Tobolsky, que foi onde ficou a última família imperial. E depois, ele foi transferido para Omsk. Depois de passar anos ali, ele foi, então, enviado para prestar serviço militar. Então, uma parte da pena seria essa. E ele foi, então, para a cidade de Semipalatinsk, que ficava onde é atualmente o Cazaquistão. E foi lá que ele conheceu a primeira esposa, a Maria Dimitrievna, e o filho dela, o enteado Pavel. Aliás, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre um livro de um escritor, o Ketze, que é um escritor sul-africano, que vai falar muito bem, ele vai descrever um pouco da história da relação do Dostoyevsky com o enteado dele. E ele também vai criar, ele vai fazer uma ficção em cima da relação do Dostoyevsky com a política do tempo dele e essa relação com o Pavel, com esse enteado morto. Não percam, o vídeo está aqui no canal. Outro fato interessante é que ele chegou a abrir uma revista, na verdade, duas, com o irmão dele e Mikhail. Primeiro foi A Tempo e depois A Época. A última revista que ele abriu sozinho, em 1875, foi uma revista que vendeu muito, foi o periódico mais influente na Rússia até aquele momento. E ele foi convidado, pasmem vocês, pelo czar Alexander II para ser tutor informal dos filhos mais novos dele. Isso é realmente incrível. Alguma coisa que vocês já devem saber, ele jogou pela primeira vez na roleta em 1862, quando ele fez a primeira viagem pela Europa. E ele tomou gosto pela coisa. Ele se casou com a estenógrafa dele, que o ajudou com os manuscritos de O Jogador, Crime e Castigo, com todos os outros, até o fim da vida dele. E, então, eles tiveram alguns filhos que morreram, cerca de três ou quatro. O Dostoyevsky morreu de complicações, na verdade, de uma hemorragia pulmonar causada por um enfisema. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag 5 fatos sobre Dostoyevsky. 5 ou mais. O fato é que a vida desse cara foi realmente incrível. Ele saiu do zero, do nada, e a vida dele foi uma montanha russa. Ele foi para a Sibéria e conseguiu alcançar esse lugar de tutor informal dos filhos do czar. O cara é realmente brilhante. Se vocês quiserem saber mais sobre algum escritor, ou mais sobre o próprio Dostoyevsky, eu posso fazer mais um vídeo, um vídeo 2 com mais fatos. Eu vejo vocês aqui, nos próximos vídeos do Aline os Livres. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixa de se inscrever e dar um like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai me colocar na sua lista de sugestões. E você vai ter sempre acesso aos vídeos que eu posto toda semana aqui. E aí